A CIDADE NO BRASIL 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 E por ele, não sei o meu amigo, não sei o que eu saio, que eu saio. Então os meus amensos vão tocar para o seu divino. Não sei o que eu falei, mas eu não sei o que eu não sei. Elas tá e sei o que eu saio, que eu vou para a scaio, mesmo que todos estão me Commanderão, enfim, no meu lugar. Let's say! Eu e vou para você, eu vou para você, como o arrejão. Filihávi Eikä mä tajuat, mik sä et vasta, ku oon nähny mun viestin Elan mä teit a last-ikin a mun plikis Filikäntä kaikki jäljittää niin hellittelin inia Ai jotain, paljon enemmän ku ootin Putzat viem kus tiriooppiin Mä menin pylösssynet alas, alas tu lintakas Kaupukin kerrallaan pylösssynet alas, alas tu lintakas Ajeltin nekkaraan, ó tehkät kaiken teda aikaa E aí? Mãe pé лão pra você. Em que jogueias pra mim, eu sou, em que eu sou, em que eu sou. Que você Ele tem muitas vezes que eu estou indo para você. Então você, ele tem que eu não sou. E você que eu tenho que você. Oh, oh, oh. Tessa vez que eu estou indo para você. Vamos, 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 vamos. Sui tarkina, en el ohtan e vi si enlou eita Ja mä oon sui ui Kien sä oot? Ja mä oon sui ui Hei, no oot! Eik, sun ui Tunne-sä seee Liisut mut aseissa, kun katot mua silti Eee, 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 eee Kuula-sä seee Et seista laitoin sun eeh, eee, eee Oh! 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 Na minha carinha, oi, 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 vai Mas, tuma me, ei idades das que eu chequei Não tem a essa... Muram... Se na me... Giisit muito assistente, do meu trabalho, e sim! Oh! 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 Yeah! Oh! Oh! Pule a lágrima! Pule a lágrima! E aí Música 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 O que é que eu syselar, eu syselar, mas eu tinto Teu que eu syselar, eu te peguei, me patei, me patei, me patei Patei, te peguei, me patei, me patei, me patei, me patei Mas tu tuntui, et sä oot, se mulle, se oot hyva Mut pelk ee, mitä jos et, sit ootkaan tosissas, mut en tiedä Tuo me pahtui totella, ja mä tuun just silloin, kun tuomenna Eikä mä kahdella oot, et ta, kun me ollaan seitasi mulle Eikä mä kahdella oot, et ta, en mulle näytä Suun muudu, muudu, saan tegelitavaa Sekotat mun keimik, teintä, järkeetä Suun muudu, muudu, saan tegelitavaa Eio, eio, saan tegelitavaa Suun muudu, muudu, saan tegelitavaa Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Anam me aalitka sun palasia. Esim, senhor, aalitka-tilã. Jos ots varattu, minä vei worden parasia. Ja mun carvot nousee malkaan olijal. Suut takia minä lalkin sen farmari polvoa. Se pula, se gröpki ja susari Se mene just ní, just ní, just ní Me lãetetään, kun messi Sun puudu, tanskut, voitun Sai koukun ja roitun Ja sujen mun silmät Mas susta pere Kunneksin a pere? Mulle anna mitään E lãetetään Sun puudu, puudu Se on teke mitään Se on tapu Kie on teke mene Sert kuudu Puudu, puudu Se on teka mitään Sert kuudu Se on teke mitään Kuudu, puudu Si on teka mitään Kuudu, puudu Kaido, puudu Puudu, puudu Si on teke mitään Homebeiro 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 Aba Não tem nada Eu me ensino me ensino, mas não gostar de ouvir. Let's go! Muita rito se, em si no mita rito viz, e ternas tauta, e de leus viz, e jengi movei, e peace on it, e peace on it, aah! Muita rito se, em si no mita rito viz, e ternas tauta, e de leus viz, as veste tratque, e de leus viz, e de leus viz, aah! Et tuoda jotain tuomiseksi, ni et siitä riittäs vähän vielä, aah! Enki mä haluun mitään juomiseksi, ajan lähtee täält, ni kun tää äijä, se kuolee seksi! Porha mun alkaa läinnyttämään, kun mä nään teijät, aah! Ei ku mitään, ni mä en oo kovin hyvän sängyssäkään, välil en nää mit saa puilta, mutta mä en nymmenä, ja nyt on kohat sekä piifussa, että rännissä, kyllä se on niin kovin ystävällistä, se on oot olkas, kun kukaan täällä ei oo kännissä, mä oon nekas, kun mä saan olla tässä bändissä, mä paro nanssumikin, menin pääsät alivuuni, näyttelemään leppas itheen, voita ens vuonna viistoist emmaa, viikkuu seehaa! Kaan on minä! siin on mitään, nii ei olisi mitään, nii ei olisi mitään, nii ei olisi mitään, se on mitään, viitakan, viitakan, Opa mittolli, se אyoum sinu on mitään Me회 nem se een ideais kiel vai boule Ilho delus weeks, te too spesed, Te tranquila liitoks university minä mittolli Se on mulle hilja���a, ma laluy, pautanem en silaute Kiina Aamun läggärille ilmassa viinaa Aamulla oonaa ja ilhaa Ja aamulla ruraja Teetä ja puranaa muistella on bap, jossa eilistään Kun ala-oluut ne No mitä äijät, väh! Eilistilta pitas kuolletasson kappajasta Mä heitin sen nele, mä en mä tarvita Ei mistä pientä, kun täysiä pientä en Mä olisin pientä, ja mä en hauskaa Pitos olla kenelläkään Me on mutu rakoittaa kuimen palka Aika me samolaisi, ik se mua kuitenkaan saa Niin tämän maa, kun pääsee sumilla Voit ennapa, ne mä haluaa pientä kaa Mitä vittos ei sun, ei siin oo mitään rikon Ei mitään vittos ei ole vettä, mitään vittos ei ole vettä Mä ei engin, noin riiku, piisoni hanko Miisoni hanko Mä heitin sen, noin riikoit Yhteä vasta otty Vittos ei ole vittos ei ole vittos ei Enginä, noin riiko kääme Mä heitin sen, noin riikoit Mä heitin sen, noin riikoit Yhteä vasta otty Vittos ei ole vittos ei ole vittos ei ole vittos ei Ei mitään vittos ei Ei! Io tahtuun kiaan uskutu Ehtos hulu autatsi Mä heee Lassi, lassi, kohe suowas O vuoto Yeah. Like That they offense becauseionen In the morgen world, it's going to say that's theожу do the effectura for the model, all today you know that it was the crosso. O que é que é o que é o que é o que é o que é? O que é que é o 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 que Então, é preciso dizer que quando eu tive uma série de treinamento que eu tive a primeira vez para a Cidade de Cidade de Cidade, eu pensava que eu ia ter um ano passado de duas anos depois aqui na Cidade de Cidade de Cidade, e que era assim como um, que eu ia bairro. Então, é uma... Meia que tá. Então, pode-se-vermão ser capaz de que nós estamos a Cidade de Cidade de Cidade de Cidade, então, está aqui, o gente já está gritando e ouvindo o meu sino, pode-se-vermão aqui, pode-se-vermão de todas as pessoas que foram desonadas, as pessoas que estão novas de theater. de repente eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso que é muito bom esse vídeo é muito bom e isso aí e agora vamos para a frente a primeira vez um 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 O KAKO! Ai, gente! Tive que ele. E então, não sei dizer que? Você que fala quando o grumas mencionei e os coiras instrumentando biossen, sabe o que? Têm apenas pequenos veros! Têm pequenos veros! Porra que não... Eu entendo, é a festa-feira para nós. F festa-feira para a festa também também mesmo Heinolá. Eu não sou, como aqui está acontece e alguns casos. Só que a gente já está aqui. não é claro que todo mundo então... nós falamos para vocês algo que é realmente a única coisa e que acontece sempre aqui e muita raperação não gosta de fazer isso não sei dizer o nome, não sei o nome mas eu não gosto de fazer isso mas agora eu vou fazer isso agora eu vou tentar freestylizar vocês não é isso? e quando a gente não sabe se não sabe o que freestylizar e não sei o que não está fazendo não sei o que a fome de serbo não sei falar nada e tudo isso e agora e o que é vocês sabem? e eu quero saber vocês então eu vou saber vocês não sei dizer só vocês e eu vou falar e a raperação sim vai começar a terceira o primeiro tema o primeiro tema o 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 Fala. Me que é que? Sanni. A bita! Ano? Okei, do que é que se Glonkou vai Longkou? Longkou. Ok, do que conseguem? Ele estava muito bem. Ante, o que é para algo mais bom. Agua, Sanni! Turku! Olá em inglês. Ei não isso tanto pra que vou pegar. Bom, o que é um vídeo que você está fazendo? Não é pra fazer de passar a mesura em seguidação com a palco de vermelho. Mas você tem alguma coisa a mais? Tão mais alguma coisa. O que você está fazendo é? Não, não tem nada de vermelho. Não tem uma coisa em seguidação. Então, a gente vai falar em seguidação. Ok. Funi! Funi, ok. E um vai para o seu tempo para você chegar em seguidação. Como é? E o que é? Heidolassa Jyrã! Heidolassa Jyrã! Ok. Fanit klonkut Sanni, e o Heidolassa Jyrã, o nosso tema. A Skidity não sei o que o klonkut é, mas a ver. Se é o caro sombra. O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Olha, o que eu estou falando? Não, não está aqui, porque se está melhorando, então é muito bom, então é muito bom. Eu não estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Entendo, não está aqui, não está aqui. Sannil. Sannil. Yeah, 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 yeah! Oh, shit! Mãe tiiedän mun pitas vahha enemään koirille me tällasia paneja hankita. Koski tää mesta on täännä, tää telta on täännä, toi turvikko on täännä ja kaikki nää ihmiset on ulkomaistat tullu tänne katsomaan vaan Sanni A. Ei mä tiedä! Sanni ja mä en ehkä ulkonaassa voita, Mas deixe de ouvir você também, Roca Salminen e Kodira E aí, que está chegando, veja também nós Mas agora, Sannista, um pouco de rato, um pouco de rato Sanni é muito bom, ele é pesma Sanni é um campeão, mais 15 emma Quando eu não entendo mais nada, eu não entendo como Sannilla não é um idade Ele envia-se muito bom textos E não me envia-se apenas para cá E não me envia-se E não me envia-se Sanni! Se é um super legal Eu não me envia-se Eu não me envia-se Se não é muito legal Ou é muito legal Mas eu falo Que Sanni Aqui você está Seu bem Seu bem Sanni E todos os artistas Os artistas Os artistas Alhora Seu bem Lom! 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 Okej Koppu Mãe tál on joitain Entita jotain Mörk Tööö Itse asiassa En mä siitain ala esitää Vaan mä joudon tätä rapiä vähän esittää Siimisään Kun mä tulin tänne Jengi sano että Hã? Tääl on lavalla Yksi aito Koulu tehtuunö 고양i Ó, ja, mä tian, et sun seppi ei koskaan ala onkumaan Jotę seurauksu saada nähdä, ku miimis estiijn joion esittää konkluaa Tava kandus, ja ootan tota asetua, sä etnis sen sormusta, joo 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 Ja sitte, ku se tle löytää, se istuu sugi syö niinku saiks luokan ydans Heppalelaki, siin se mene, ja on hiiviskelee Kun mä katan ton alas, se opon eti tystään, ni vitsin ku lemiks et refee Em seguida, você não vai fazer textos ou não se enviar. Diga-se os meus dedos para o seu nome, que eu escrevi. Muito bom! Você está meia parada de novo. E o que eu quero fazer? 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 Eu não quero nunca. Eu não quero que eu possamos fazer essa música. E assim, eu acho que eu acho que todos os fãs estão chegando a fãs E eu digo isso direitinho, todos vocês são muito super fãs Mas eu sei também, que não há nada a ver com isso Eu quero que cada fã que está assiste hoje hoje a primeira vez Eu digo pra você, que é verdade E ainda mais uma vez que eu acho que você está em 5 anos O que é isso? Heidolassa jyrää! Ok, ok, ok Heidolassa jyrää, se on tää tapa kuma Mä oon menny Heinolaa, rakas kuma Ei oo mitään paikkaa, veli Mä sanon sulle, mun kevin meisto on kum, veli Me jätää kesä paikkaa Todellakin täski on jotain superhienoa taikaa Kun tänne asunaan ootaa, mä rakastan sua Heidolassa voin laki Ja mä en oo koskaan nähnyt vestarii Jossa ois näin monta istumarivii Mun mä sanon vaan, että mä toivon kaikille Kunko kesä pelkkää hyvää Joten kun mä sanon Heinola, mä haluun kuva Kuten sanotte, että jyrää se on Heidolassa jyrää! Heidolassa jyrää! Heidolassa jyrää! Heidon lähe! Heidolassa jyrää!!! Heidolassa jyrää! Weные! Heidolassa jyrää! Poirat! Poirat! Heidolassa jyrää! T chose ano him liha! Heidolassa jyrää! pidä t studied Roman, volle m Kaiviova! Poirat! Poirat! Mä sanon koirat! Poirat! Poirat! K jumperin messiin! Ei, sabe como é Koirat 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 Hei, hei, hei Eu vou me ensinar Koirat 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 Hei, Koirat 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 Hei, te ootuneu superystarallisia meille ja aaa Ihanaa nähdä teitä kaikkio Seuraavus haut osoittaa, että se oli ensimmäinen biisi Minkä me ikäännytti TSim esconderijo dela! Nós recentemente sindemos a época. Asko Kallason Poa disse a apresentar ''Ana, pai, levityssopimus'', e se antoe. Então, estava ótimo a fauna de ele. Aconcai ponia, heikin dite. A tenue de comorga, a merda de que ele não está. Lá en teos vengistar, mitra e sun poika, ystävä, tulee mun mergista sisään Mitä helvetti mä tein täällä, välin mein täällä, niin kuin voisin tallaa veden väällä Mut alan tajunut me sinne, lähe ketään, jotta heti kutis säädä kehaa, mä lähden vetään Siinä rinnassa, rekkuselässä, en epäkau maen mukaan, en haluan kerätä Mä mein edeltä, älä tuu perässä tien väällä, mut ei tarvi koskaan pelättää Mä lähen, en takas tuu, matkan teinti matkuu Kaiken minkä tapahtuu, tahtuu me matkalaukkuu Elä ei rakastu, matkan täytyy jatkuu Kaiken minkä tapahtuu, reisu ei matkalaukkuu mahtuu Mä olin täyteen ja laukun kiinni, mä kokin rakastunut kaupungin kiinni Niin, minä et voi pitää mun päkisit täällä, nehtimässä mitä muualla, mä en kisikään Joten viis, älä huuraa mun perä, mä koitan lähteen Ennen kuin sä edes herään, niin kävelet, kuten se nää mun edes ketään Reissu vielä mentää, sinne minne veri vetää Tää on meidän reissu ja se valko nyt, se voi kestää vuoden tai sata Ja olen kyllä, sä tarviin nyt oman kylmäs alun mukaan Mä aion mennä tänään pidemmälle, ei kukaan Tieti, tää tie alkaa kulkemaan, mukaan ei annanut karttaan En kerkeä sieltää, avaat mun olet vaan miele, kii kerellä Mä lähen eikä tavastuu, matkan täyty jatkuu Kaiken mikä tavantuu, mä tulen matkalla kuun En lähen rakastuu, miksi matkan täyty jatkuu Kaiken mikä tapahtuu, reissu vielä matkalla kuuntuu Hei vaan, mä joudun nyt feidaan Reissaan kunnes henkeni heivaa Hei vaan, mä joudun nyt feidaan Reissaan kunnes henkeni heivaa Okei! Hei vaan, mä joudun nyt feidaan Reissaan kunnes henkeni heivaa Hei vaan, mä joudun nyt feidaan Reissaan kunnes henkeni heivaa Hei vaan, mä joudun nyt feidaan Reissaan kunnes henkeni heivaa Hei vaan, mä joudun nyt feidaan Reissaan kunnes henkeni heivaa Hei vaan, mä joudun nyt feidaan Reissaan kunnes henkeni heivaa Hei vaan, mä joudun nyt feidaan Reissaan kunnes henkeni heivaa Ei vaan! Reisaa, kunnes hengeli Ei vaan! Me joro nuks feiraan Reisaa, kunnes hengeli Ei vaan! Me joro nuks feiraan Reisaa, kunnes hengeli Ei vaan! Eu peiei me di exactly a arpa kokem Ah! Tę me anta nukartta mulle paulo, te man e Чeke se impar Pera on me i da keifer, illa Ah! Te metes rakastu Ei, matkan, tángu, jatku Kaixem, liga, tapatum Ma, tuja matkan, kum Ei, matkan, kum Kaixem, liga, tapatum Ei, sulle, tapatum, kum Ma, taisem, liga, tapatum Matkan, tángu, jatku Kaixem, liga, tapatum Tuja, tapatum Me, matkan, tángu, jatku Kaixem, liga, tapatum Me, sulle, matkan, kum Kaixem, liga, tapatum Onks tein hyvä tunnelma, Einola? Tää on suprisisti fiilis Ai, anteeksi, en mä puhun sun päälle, mä enää Mitä tälle puolelle kuuluu? Onks tää kaikki on hyvin? Tää on vaan tää niinku rauhallisempi puoli Ota silleen, joo Kuinka moni oikeesti kattomus ekaa kertaa koirii tänään? Kuinka moni? Ihanaa tutustuu näin moneen uuteen ystävään Ja ruotaan Silloin kun tutustuu uusiin frendeihin Niin Tavallaan Semmonen Ison luottamuksen ystävyyden osoitus on yleensä se Et kerrotaan itsestään jotain uutta Henkilökohtaista Semmosta, mitä ei välttämättä kaikille kertois Niin Me halutaan tehdä sellaista seuraavaksi Koska me ootte meidän uudet ystävät Sama jätkä En oo muuttunut miksikään muuks Mä olin sama honkeli joulukuus Vähän tuuria Paljon tuuria Ja hetken On kaikkien huuro Kun sitä tulee, sitä menee Kunhan ne vaan tekis mitäs fedeä Mä oon venannu et pääsen tekee Siks tuntuu siltä et mä tartun kaikkeen mikä tulee eteen Oliks mä tähän valmis ensin Ehkä stressaan itteni hengiltä Mut aion pelaa kun vihdoinkin pääsin penkiltä Mikko sanoo, muistan nauttii näistä vuosista Siltä ois mennä vuosia kuosissa Retki on rankkana Retki on kaunis Mä koitan kysähtyä Ja näistä hetkistä teijän kanssa nauttii Kiitos herinaa Kaika Mä koitan kysyä Ink punyti, sinä vaan Mäращien kanssa Mä rokKA Mä Minä Luton se parempaan, puristam mailaan Nostan kädet ilumão, kädet ilumão Luton tule mutua Luton se parempaan, turna puristam mailaan Nostan kädet ilumão, kädet ilumão Hyvät lähtevät eron Tuntuis, että biisi on tehnyt tekeikkoa Mä en tiedä, miksi on semmo Samo jätkuu, ja samot koirat Onks mä herrasmies vai onko paha poika? Pitäeks mu iskee aikuisiin vai nuorisoon? Halunnuinko suosio vai huomioon? Mitäs vakamielikuva rakentelee? Sanoja juhkisesti, kai paremmin asetelee Tän alan kynelit sektot, ku saane veteen Onks mä hyvä jälkeen, vai tosi hyvä vaattelee? En tekevälle sattu Onneks on nää äijät, jotka nää ostaa kukaan Kiitos, kiitos, kiitos Niis onhan nykyään Mistä tiedän, onks tää pysyvä? Nyt on täytkona 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 Cade que o mar, o que é que o levo é mutua Muita-se parte para o tempo, um destra praiva Cade que o mar, o que é que o mar Ainda o rádio do rá 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 Ainda o rádio do 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 Eu não sei o que é a paixão Eu não sei o que é a paixão Eu não sei o que é a paixão Eu gostaria de cantar para vocês Ou principalmente para os paises Essa é a paixão que os seus filhos ouvirem Então, vocês devem dizer a paixão Então, vocês devem dizer a paixão A todos os cabelos, não se não tem mais Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá S-N-A-G-I Vídeo S-N-A-G-I Hey, hey You can feel it, you can feel it Tässä on vähän kaikenlaista Voittanut selvitä arjesta aikannesi Vaikka on paljon naisen Mul on ikävä paha olla Juuni käsin on muni nolla Mä en hii paa, miks jätit mutt Ei! Älä kerro mulle, miks taas Sit liekin saa mun maa Ipäli, mitä sanot Jope, olla hirava Ja vaikka mä o kainitusta Mitä sä hän on? Mä toitan vaan sun Älä oscani Oon yössä Juon liikaa Proodan tyttöjä Ja vaan Soitan aamun yöstä Ruinaa selitystä Miks sä luopuit mistä Ja jos sulla uusi mies Toivon ettei liian kome Mä hirpaa, miks jätit mutt Ruinaa selityt mutt Miks meilis monta ja pistää paskaks Että pakin nesmää Älä ei jaksa Mä oon vaikka En oon ettein aivan Mä mun sydän tietää Ketä kaikaa Rakastaa sua Ja vihaa sua Haluun sua Ja mä tarviin sua Ja vaikeitas kaikessa Itsellässä myöntää Et joku tarvin suu Mä yöntää Mä kemmään, miks päätten Liekin sannumaan Mä yöntää niin mitä sanot Joten koomia vaan Ja vaikka mä oon kaikesta Mut parhoillani Mä toikan vaan Täsin Aina musta S-N-A-D-I Ihan liian pieni S-N-A-D-I Ettei edes tuu Vaikka mä oon kaikesta Nyt parhoillani Mä tajusin vaan Täsin Sydän ostaa Jos mä voisin Mutta Tän kai Mä en voi Esken ketään Ensin Hei pitää Sen mitä Oikeesti Aasun sydän Ei, ei Aamun Arvoinen Sun sydän Hei, ei Aamun Arvoinen Ei Mitä kerron mulle Miks päätten Liekin sannumaan Ei Toivon Itäni Mitä sanot Nyt parhoillani Mä toivon Vaan Sun S-Tän S-Tän Mä toivon Mä toivon Mulle Miks Täsit Liekin sannumaan Itsäni Mitä sanot Nyt parhoillani Iltaan N' trapão de mim, TLED-ANSE É... A clama de mim, É... É... Guia, A clama de mim, É... 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 E a terceira que eu vou mostrar E aупro assim Me影ado no pergator Olhem porqueimes Por aquiUBO no esquina Peltas que não me尾íve Vargas No você apenas Burgos E aí O de imUnura Sign 다양amente Muito � Estou comprei Mulher Nascido Você não precisa Ela nunca O 신ou muito, não se não me. Ei tô de novo, te amo, te amo. E aí, seu pai, meu pai, seu pai. Tem o meu pai, seu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Ei tô de novo, te amo. É aí, seu pai. É, minha mãe... É tudo mais eu. Me eu o filho, você está acionada. Você tá de novo, você está acionada. O que eu sou o meu amor, eu sou o que eu sou o meu amor, eu sou o meu amor! Ei, 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 ei! Não vou não dar vida embora! Mas, coi, se sois, está se lá, se alain, já lá, má, hoidam! Ei, se, ei, né, foi? Tadeu, 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 tadeu! E asens FBI! E o meu amor a ver, dieu, eu daí bitte, tá ligado, se dá me ver, Haio que me chaleveu faça por diapos, Haio que me chaleveu faça por diapos, É muito maior que adiante a viciar um sopa Aí o tombe tuase ou pra fazer Aibias indignante Tudo se inciteva e pyrite Puto viu quando você está em mim Aí o tombe tuase ou pra fazer Aibias indignante Aibias indignante Aibias indignante OEI! Aibias indignante Aibias indignante Eles não estão dizendo, se não se lembra o que você está no final, se lembra o que eu faço. Seu que eu já estou a capital, é uma falhosa. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. A gente dá pra cantar mais um... E eu sou eu, a gente tem que teim o que é. Isto é, está sé, olha que eu vou falar, é muito bom. Ami, chora, e se ova, quer que eu sou do que tudo isso, está aqui o nosso amigo. Vamos aos menos cinco dias emkomláveis. Eu quero saber o que vocês estão a dar. 0,5. E aí 0,5. Pode o ser jogado para o que você está! No, sim. E aí 0,5. Pode tocar com o que você está me deixando. Oi 0,5. Pode tocar com o que você está me deixando. Sim. Não, 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 não. Pode tocar com o que você está me deixando. No, não, 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 não. Poderia para o que você está me deixando. Eu sou o amigo amigo do pleasant. Hei no, você só está na casa. Lâino de Beatlesıyorico? Sim! Meu amigo amigo Andreucci. E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí Olha o camino a salão da bov baixo na salãozão Olha o3000 E aí e aí, quandobre, colere... Agora o dia bom já neste monte agora O que? Eu não tinha o meu carrinho do Neve Foi? Eu vejo os espectadores, eles nos tínhamos aqui, os caras estão aqui, eles estão aqui, e eles não estão ouvindo esse tipo de música, eles estão novos muito bem para a jovem meninas. Agora eles estão aqui, e eles estão aqui, e eles estão aqui, eu estou muito forte, eu estou forte, mas, quando nós estamos um 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 de balsão, nós me lembramos, nós fizemos um especialista para o mundo. Vamos ver todos os adultos. Isso é um pra todos os adultos? Todos os adultos estão tão bom? Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Agora, crianças, vocês vão cantar música para vocês, os adultos. Vocês podem ouvir, que realmente, nesse filme, esse filme é louco, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver a história. Deixa os cantar música para vocês! Vam, não sei. Vam, não sei! Vam, não sei caro! Vam, não sei sim. Vam, não sei. Me olh. Se é gostoso de depois. Tudo bem, é muito bom. Os tiros são com o tempo, o queremos mais ouvir a cima de um tempo. A gente não se torna, salam para oweeko, não se torna, não se torna. A gente não se torna, no radio. Estranca e letras de estúdio, não se torna. A gente não se torna, não se torna, nem se torna, não se torna, não se torna. Isketään televisión e radioopäätili, joo ne koirat säilyttää ykköspasisiin. Okei, Heinola! Travita jo oikiseltä, siellä takalla, siellä katsomassa, tässä edessä. Vejennä, mikä ne ilmaa, jos ne ecskelee! Roivu, puori, pommi tippuu! Mitä? 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 Roivu, puori, pommi tippuu! Mitä? 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 Että mitä? Three boys, five girls, throw your hands in the air! I feel like it's just okay! Three boys, five girls, throw your hands in the air! I feel like it's just okay! Two boys, throw your hands in the air! 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 E o suono veste, se kympisälti, chill on meidän kansa E o suono daimino e pankin t�una, chill on meidän kansa E o suono me enlou e sauda pela, chill on meidän kansa E o suono do mêlão, pavãe, 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 chill on meidän kansa Ok hei, jengi, oi aiguis, oi aiguis, oi aiguis, oi babiissä Ni eus, eis, não pode mostrar, nem pode ser tão pouco Mas me ootre nuorissa Ok, 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 ok Oste que a graça? Você vai ver aqui, né em baixo mesmo, em baixo oarloga, as faltam, que estou indo depois do grupo em baixo mesmo, today nuestro tempo inteiro A CIDADE NO BRASIL Por que se engana por quê? Pula que cada um DJ Te emplumei só, que só me deixe Por que se engana em mim? Vai para você, pra você, pra você E aí 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 Playboy pô! Annelse soja , annelse soja Un desvobbo Annelse soja , annelse soja Un desvobb пытaseen tinta ande quandomania estava nessa etchia Noh o o Fay de fifa mim víca memana Siae jáerim Keim taken Amo, parto, vagabundo, tanzi, vodnex, pelo, tanzi Praia e savo Vida, praia, vocavo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau 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 Isso é uma espécieza, muito loucura, muito loucura E a gente que terminamos essas coisas Nós somos muito muito felizes, que nós conseguimos chegar aqui Obrigado muito muito por vocês Obrigado por vocês Obrigado por você Obrigado por você Obrigado por você Obrigado por você Eu não sei se não, não sei se não, não sei se não Eu só quero dizer, eu sou vilpidão Isso não é só para nós Mas uma equipe de outras pessoas Nós tínhamos um grande coração E, provavelmente, isso também vai aparecer para vocês Eu gostei de apresentar mais possível No, não é nada Acredito, mais um biário É um pouco mais um biário Não é qualquer coisa que você está Se vai ver! Vamos tentar mais um pouco Mas esse é um biário O que é isso realmente? No, não é muito bom Vamos sair daqui Vamos ver como um biário O tempo tenho que entender mesmo a pautista Esquecii, sei que eu estou a colar? Esqueci e colar! A foi que vai ficar mais e não está! Eu não sei, não sei se trata-se! Oi, um, todos vocês estão a ver! É com quem estou a polvo, você está a polvo e não está? Vou luva-to a polvo, gente está. Eu não sei, não sei a polvo, não estou aqui. Mas meu memólogo, eu estou a polvo. Eu estou a polvo e que você está. Vai acabar, vai acabar, vai acabar Tô os que não terem sentado Vai acabar, vai acabar Cristóvão, eu sou um total de sete Vai acabar, vai Um dia eu tô me lembrando Cristóvão, eu sou um total de sete Vai acabar, vai acabar, vai acabar Så nós não terem sentado Cristávão, eu sou um total Vamos criar frανissão Amers inhmapились Vem af rubles Vem af rubles Vem af rubles Mais uma bota Vem af rubles Estamos em Vamos eth quando tiver Bom dia, tipo de tempo, eu não sei onde Eu analisei todos os inensos E eu uma outra, eu sou mais para mim Vamos fazer a conta da selva Eu estou no meio da vida, eu não vou bercear Eu não vejo é não, eu não vou estar em manos For the darks out! Toskinãn pra isso e lá Come on! É isso aí, balea só pra a mania É um novo curso e eu vou te enganar E está aí, eu sou um novo incêndio Não dá só não, não dá E está aí na boca, eu tô triste Não pode nem me tirar, nem me tirar É lá, nem me tirar Não dá, eu sou um novo clá Dosa, eu sou um novo incêndio É de verdade, eu sou um novo incêndio É de verdadeiro Hennistia É de verdadeiro É de verdadeiro 1 à 1,5 anos agora Eu sou um novo pra mim É de verdadeiro É de verdadeiro Não dá wyk hoy O самого mais caso E aí Tem que quitar, tem que quitar, tem que quitar 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 Tem que quitar